A Comissão de Assuntos Sociais reuniu profissionais mulheres ligadas à segurança pública para falar das jornadas de trabalho, marcada pelo estresse da profissão e os caminhos perigosos que podem levar à degradação da saúde mental. E não estamos falando apenas do enfrentamento à violência diária nas ruas, mas do assédio que acontece no próprio local de trabalho. Resultado? Afastamentos, automutilações, suicídios. Fizeram com a minha filha como se fosse uma roleta russa, entendeu? Não tiraram a arma dela. Teria que ter tirado a arma da minha filha. Quando ela apresentou, o primeiro problema, a primeira coisa era tirar a arma dela. Entendeu? Não tiraram. Isso aí, não tirando a arma, é uma roleta russa. Aí ela foi tendo, a pressão foi grande, puseram ela dentro de uma panela de pressão, tamparam a válvula e meteu fogo embaixo. E a menina não aguentou, cara. Não aguentou. Todos vocês sabem que eu fui atleta, muitos anos da minha vida. Eu acho muito parecido o serviço militar com o esporte, porque tem uma questão que a gente tem que ser forte o tempo todo. Nós não podemos, em nenhum momento, fraquejar. Essa busca pela perfeição, pela excelência, é uma meta que, digamos, é do esporte e é da área militar. Eu vejo, isso se torna um tabu. Quando nós escolhemos vir para uma força policial, nós somos violentadas dentro dessas forças, constantemente. A violência é velada, sim, ela não deixa marca. Mas quando a gente ingressa na polícia, a primeira coisa que a gente ouve no curso de formação é que a gente não pode parecer mulher. No instante de tiro, quando você demonstra alguma sensibilidade, você escuta, está parecendo uma mulherzinha. É o estresse, é o assédio para as mulheres, é o endividamento, é a desestruturação familiar, é o alcoolismo e muitos outros. Porque hoje, uma coisa que a gente ouve muito, gente, nosso profissional de segurança pública está doente. No primeiro dia que eu fui trabalhar, já disseram para mim assim, que bom que chegou a mulher. Agora vai ter um lugar limpo e vai ter café. Eu tive que limpar e fazer café. Eu sabia de tudo que eu estava passando, mas eu precisava conquistar meu espaço. E não adiantava eu dar de testa, porque eu sabia que eu ia enfrentar uma questão bem preconceituosa. Então eu digo, eu tinha que conquistar de qualquer forma o meu espaço. E com os poucos eu fui conquistando.